Boa tarde pessoal, Pai Givaldo trazendo mais um vídeo para você Esse vídeo aqui, essa simpatia aqui, é na força, na energia dos pretos velhos, viu? Pai Cipriano das Almas, os pretos velhos, Pai Cipriano das Almas, tá? Você vai precisar o que para essa simpatia? Você vai precisar de um copo de cachaça, como você está vendo aqui, um copo de cachaça Vai precisar de um copo com água, do lado direito aqui um copo com água, do lado esquerdo um copo de cachaça Vai precisar de uma vela preta e de uma vela branca A vela preta é para você colocar os problemas A vela preta precisa colocar os problemas, seus inimigos, aquilo que você quer ruim A cachaça, o copo de cachaça com a vela preta para colocar coisa ruim O copo de água com a vela branca é para colocar coisa boa O copo de água com a vela branca é para colocar coisas boas O copo de cachaça com a vela preta é para colocar coisa ruim Você vai precisar de um copo de cachaça, uma vela preta, uma vela branca e um copo com água E um prato branco, viu? Vai precisar de uns papeizinhos O pessoal não tem quantidade de papeizinhos, viu? Pode ser 20, 30, tá? Essa simpatia aqui, essa magia aqui é na força, na energia dos pretos velhos Pai Cipriano das almas, Pai Cipriano das almas, mirangueiro Então você vai fazer o que? Você vai acender a vela Caso você não tenha uma vela preta Pode ser uma vela bicolor, preta ou branca A Pai Cipriano não tem uma vela branca ou preta Então pode ser duas velas brancas Só no caso, se você for fazer com duas velas brancas Você tem que mentalizar que uma vela branca dessa Tem que mentalizar que ela é preta Mas se não tiver preta, no caso tem que ser feito com uma vela preta Uma vela branca A preta, com um copo de cachaça e pulmão A vela branca, com um copo de água, coisa boa Né? Esse trabalho aqui, você pode fazer em uma sexta-feira, viu? Pode fazer em uma sexta-feira à noite Esse trabalho aqui você tem que fazer em uma sexta-feira à noite Ah, Pai Givado, eu posso fazer qualquer dia? Se você for fazer qualquer dia Peça licença aos pretos velhos Pai Cipriano das almas Peça licença ele faça no dia da sua necessidade Melhor dia para fazer essa miranga é dia de sexta Mas caso você queira fazer O dia que você quer fazer Vai depender da sua necessidade Você faça ou na segunda ou na terça Peça licença Os pretos velhos e façam Mas o melhor dia para fazer essa miranga é sexta-feira Você vai acender a vela A vela branca Vai acender a vela branca E vai acender a vela preta Vai acender a vela branca O que é que você vai fazer? Você está desempregado Eu não vou mostrar aqui Porque aqui tem o nome de pessoas Eu estou fazendo para a pessoa que tem o nome Não vou mostrar o nome Mas vou dar uma suposição Estou desempregado, Pai Givado Quero arrumar um emprego Estou desempregado Coloca o nome Aqui dentro Estou desempregado Pessoas me devem e não me pagam Tem uma pessoa que está me devendo e não me pagam Caloteiro Não quer me pagar Coloca essa pessoa aqui na cachaça Na cachaça Na cachaça Estou doente Você está doente? Coloca o nome Aqui dentro Doença Ah, eu estou Meu marido está com a amante Meu marido está com a amante Coloca o nome da amante Aqui no copo de cachaça Aqui no copo da cachaça E coloque o nome Da esposa Aqui dentro Do copo com água Aluguel Ah, eu aluguei uma casa Fulano está não me paga Está me devendo Aluguei a casa Fulano está não me paga Coloca aqui dentro No copo com água Viu, pessoal? É Prosperidade Se você prosperar Coloca aqui dentro Dinheiro Coloca aqui dentro Casa própria Você quer conquistar uma casa própria Coloca aqui dentro Copo com água Viu? Do lado da vela branca Marido Está com a amante Coloca o nome do seu marido Aqui no copo com água E o nome Da amante Aqui dentro Copo com cachaça Meu inimigo Rapaz, vai do teu inimigo Que está me defamando Está falando mais de mim Está me criticando Coloca aqui dentro Com o copo de cachaça Ah, eu quero Passar no concurso público Eu fiz um curso Eu fiz um curso aí Eu quero passar nesse curso Já que você quer passar no curso Coloca o nome Do concurso aqui dentro Com o copo com água Viu? Ah, eu quero É Quero conquistar Algo grande Seja o que for, pessoal Essa simpatia aqui É infalível Viu? É infalível Ela é muito forte A vela preta Com o copo de cachaça É para coisas ruins Coisa ruim A vela branca Com o copo com água É coisa boa Entenda Recapitulando A vela branca Com o copo de água É para as coisas boas Você vai pedir coisa boa A vela preta Com o copo de cachaça É para as coisas ruins Para o inimigo Pessoas te devem Não te pagam Ah, eu fiz um curso aí E eu quero Passar no curso Coloca o nome aqui Ah, eu quero que aquele Fulano tal É desgraçado O meu inimigo Pague O que me deve Coloca aqui Um copo de cachaça Tá Então Tem que ser uma vela branca E uma vela preta Viu? Aqui é um copo de cachaça Vai colocar seus inimigos Aqui é para coisa ruim E aqui é para coisa boa Vela branca Se não tiver vela preta Pode ser duas brancas Pode Pode ser uma vela bicolor Branca E preta Pode Que é a vela dos pretos velhos Mas tem que ser Do jeito que está aqui Faça em uma sexta-feira À noite Pessoal À noite Ah, Pai Divado Vou fazer na segunda Vou fazer na terça Ou na quarta Se for fazer na segunda Ou no outro dia Peça licença Aos pretos velhos Pai Cipriano das armas E faça isso aqui Se for fazer Peça licença Peça permissão Aos pretos velhos Essa Esse trabalho aqui Essa energia aqui É na força Na energia Pai Cipriano das armas Correntes pretos velhos Isso aqui é muito forte É infalível Então você já sabe Copo de cachaça Com a vela preta É para coisa ruim Copo de água Com a vela branca É para as coisas boas Ah, eu aluguei uma casa Mas a mulher fica me enganando Diz que vai alugar E fica me enganando Então eu coloco o nome Da mulher aqui No copo com água Ah, aluguei uma casa A pessoa me deve Não me paga Então coloca aqui No copo de cachaça Por seu inimigo Copo de cachaça Para coisa boa Copo com água Em vela branca Tá, pessoal Melhor dia para fazer Como eu já expliquei Na sexta-feira À noite Se não puder fazer Na sexta-feira Peça licença Aos pretos velhos Aí faça no dia Da sua necessidade Tá Faça Que essa simpatia Que é infalível O pessoal está Ventando muito aqui Tá ventando muito Tá chovendo muito aqui Tá Tá chovendo muito aqui Tá ventando muito Mas Faça Do jeito que eu estou Fazendo aqui, viu E volte lá no canal Estimulhando Tá, pessoal Pessoal Se você não é inscrito No canal Se inscreva Compartilhe, viu Compartilhe lá Se inscreva no canal Dê joinha lá Gostou Né Dê lá um joinha Né Se inscreva no canal Apertar o sininho De notificação Diga gostei Tá, pessoal Viu E Um axé Para todos vocês E até o próximo vídeo Viu Tchau Tchau Obrigado.